Você já parou pra pensar que talvez a Maeve não seja o grande amor da vida do Otis? E ele é tão nerd que é burro demais pra perceber isso? Fala, senhores! A Zebra aqui, tudo bem? Então, hoje eu não tô aqui pra falar sobre série, hoje eu não tô aqui pra falar de um filme, hoje eu tô aqui pra falar sobre Roots, ou sobre o relacionamento entre o Otis e a Ruby. Mano, eu vi essa nova temporada de Sex Education, e é uma das minhas séries favoritas da Netflix, e eu fiquei muito incomodado com uma coisa que já vem me incomodando há muito tempo, desde a primeira temporada dessa série. E eu já antecipo que esse vídeo vai conter spoilers, tanto da primeira, quanto da segunda, quanto da terceira temporada de Sex Education. Então, se você, por um acaso, quer fugir de spoilers, continua aqui no canal por sua conta em risco. Ah, tem um parceiro aqui do canal, que eu tenho que comentar, a Outlet Golden Mix tá com uma promoção bizarra esse mês, olha aqui, irmão, olha esse mullet da Bia Hits, que é vendido lá na Outlet Golden Mix. Eles estão com uma promoção de tênis masculino. Você compra um tênis masculino e você ganha o outro. Vou colocar aqui embaixo o link da descrição da Outlet Golden Mix. Na moral, aproveitem. Eu já aproveitei, já peguei o meu. Então, assim, você compra um tênis desse e ganha outro logo em seguida. Acho que super vale a pena. Espero que vocês gostem dessa promoção. Bom, continuando. Quantas vezes na vida você já não se deparou com a seguinte situação? Você se encontra feliz com uma pessoa que aparentemente te completa, que se encaixa na sua vida, que demonstra pra você que ela quer estar presente na sua vida e que aceita você do jeito que você é, inclusive colocando você na vida dela. Sabe um relacionamento no qual o sexo é um dos fatores mais positivos do relacionamento? Só que, por algum motivo, lá no fundo, você tem uma impressão de que seria mais feliz com uma outra pessoa. Que talvez uma outra pessoa, sim, seja a sua alma gêmea. E essa outra pessoa talvez seja, na sua concepção, a porra do amor da sua vida. Mano, na moral, na segunda temporada de Sex Education, nós percebemos, em um momento muito engraçado, que o Otis finalmente perdeu a sua virgindade. E aí a gente descobre que ele perdeu com quem? Com a Ruby. Um detalhe muito importante sobre isso é que diversas vezes ele conta pro Eric, pro melhor amigo dele, que ele queria muito perder a virgindade com alguém que ele amasse. Ou seja, presta atenção. Ele não queria perder a virgindade com alguém que ele gostasse, não. Ele queria, sim, perder a virgindade com alguém que ele amasse, que ele fosse completamente apaixonado. Então, temos o episódio que, depois da transa entre o Otis e a Ruby, ambos vão à farmácia pra poder comprar uma pílula do dia seguinte. E já ali a gente percebe que a dinâmica entre os dois já é algo, no mínimo, no mínimo, interessante. Isso aconteceu na segunda temporada. Notem que a Ruby foi a primeira e a única pessoa com a qual o Otis já fez sexo na vida. Aliás, ele até tentou transar com a Ola. Eles tiveram uma relação chata, desconfortável. Eles, além de não terem química nenhuma, o Otis visivelmente demonstrava que ficava completamente desconfortável com a situação. Diferentemente do que aconteceu entre ele e a Ruby. Aqui um comentário, inclusive, meu. Eu gostaria, inclusive, que na próxima temporada, na quarta temporada, com o Otis sozinho, que ele provavelmente não deve manter uma relação à distância com a Maeve, é possível até que ele transe com outras pessoas. E talvez ele não se sinta tão à vontade quanto ele se sentiu com a Ruby, porque isso pode realmente acontecer. E eu, particularmente, acharia isso ótimo. Até pra ele deixar de ser trouxa. Bom, eu vi muita gente falando mal da Ruby. Galera, seguinte. Quem nunca quis guardar segredos sobre coisas que você não se sente muito à vontade pra compartilhar? Quem aqui nunca fingiu que a vida estava maravilhosa no Instagram ou no Facebook só pra que as pessoas achassem isso quando, na verdade, a vida tava uma merda? Isso acontece com muita gente. Não foi só ela que fez isso, não. Muita gente se usa desse artifício de mostrar nas redes sociais aquilo que quer. A única diferença é que ela fez isso na escola pra se resguardar. E eu vou chegar nesse ponto. A Ruby, ela sempre demonstrou ser um personagem forte. Principalmente pra esconder de todo mundo, inclusive dos amigos dela, a barra que ela vive. Ou você acha que cuidar do pai dependente de maconha pra parar de sentir dor é algo muito simples. A Ruby, ela é muito jovem na série. Ela não deveria ser mãe de ninguém. Muito menos do pai dela. Ela deveria ser cuidada. E não cuidar de alguém. Desde a primeira temporada, a Ruby aparece sim como um personagem importante. Ou você esqueceu daquele episódio It's My Vagina. A tal em questão era dela. Afinal, foi ela que teve a foto distribuída na escola depois de ela ter enviado a foto pra um nerd que ela tava saindo. Ao lembrar desse episódio, não tem como esquecer o fato que foi justamente nesse episódio que o Otis abandonou o Eric no aniversário do Eric pra poder ficar com a Maeve, que era uma pessoa que ele tinha acabado de fazer amizade. E posteriormente, o Eric acaba sendo espancado por um homofóbico. Esse é só um dos motivos, dentre vários outros, de eu achar que a Maeve não é e nunca vai ser a pessoa responsável por ser o amor da vida do Otis. Até porque, diversas vezes, nós já vimos o Otis ficar cego em relação à Maeve. E é aí que chegamos na rodada premiada que oito entre dez mulheres acham que o primeiro beijo diz tudo o que ela precisa saber sobre o relacionamento. Obrigado aí, Luiz Smith, pela frase. Mano, a química entre o Otis e a Ruby é completa. Eles têm uma dinâmica gostosa de acompanhar. O Otis não teve essa conexão com mais ninguém durante a série inteira. Eu, particularmente, sempre achei que a coisa mais importante no relacionamento era o diálogo. Mas, infelizmente, é impossível você manter diálogo com alguém que não está minimamente disposto a escutar aquilo que você quer dizer. Que está minimamente disposto a entender o que você está tentando explicar. E no caso do Otis e da Ruby, ambos se aceitaram do jeito que eles são. Você pode dizer que ela, no início do segundo episódio da terceira temporada, tentou mudar a personalidade dele. E ele realmente se vestiu de forma diferente. Até porque ela não achava o estilo dele estiloso. E, naquele momento, ele ia passar a andar com o grupinho dela. Mas, no final do episódio, ele acaba falando pra ela que não vai mais mudar as suas roupas. E que não vai mudar quem ele é pra poder ficar com ela. E está tudo bem. Está tudo bem também. Eu acho ótimo isso acontecer na série, porque, na vida real, provavelmente, isso aconteceria ao contrário. Talvez o homem da relação tentaria mudar as roupas da namorada. E, com certeza, ele seria taxado como um macho escroto. Sendo que uma simples conversa pode solucionar a questão. Como foi o que aconteceu na série. É inclusive interessante que, nesse mesmo episódio, o Otis fala com o Eric que não se sente confortável por usar aquelas roupas. Mas, que ele precisa fazer isso pra continuar transando com a Ruby, porque o sexo entre os dois é perfeito. Mas, no final do episódio, ele mesmo diz pra ela que quer ser o namorado dela. E, percebemos que a questão ali não é sobre sexo somente. Afinal, ele mesmo fica desconfortável dela só ir pra casa dele. Ele que quer ter mais proximidade. Ele que pede mais abertura pra ela pra ele conhecer mais sobre a vida dela. E você percebe que a Ruby tá totalmente na dele. Porque todos os indícios que ela dá são esses. Afinal, ela mesmo dizendo que só queria sexo casual, ela aceita o fato dele não querer usar as roupas estilosas que ela queria impor. e ela aceita namorar com ele. Afinal, ela tá apaixonadinha. O diálogo entre os dois ocorre de forma consensual. Tanto que, no final, ela fala, ok, eu posso fazer com que achem essa jaqueta descolada. Logo, a jaqueta pela qual ela tem tanta implicância. Ou seja, ela queria fazer esse relacionamento dar certo. E ele também, aparentemente, queria isso. Isso também se comprova quando os amigos dela estão debochando da fofoca entre ela e o Otis e ela fala pra eles com a maior naturalidade do mundo. É verdade. Ou seja, ela não teve vergonha em momento nenhum de assumir que estava, sim, tendo um relacionamento com ele. Outro ponto bacana é quando ela aceita sair de casal com o Eric e com o Ada. Isso demonstra também o quanto ela estava disposta a fazer o relacionamento dar certo. Afinal, ela poderia tranquilamente dizer que não queria estar num ambiente que, à primeira vista, não tinha muito a ver com ela. mas, muito pelo contrário, ela entende que o Eric é o melhor amigo do Otis e respeita isso. Ela demonstra que se importa com o que é importante pro Otis, diferente da Maeve, que praticamente precisa que tudo gire ao redor dos problemas dela. No episódio do Bolis, fica ainda mais clara a conexão entre o Otis e a Ruby, principalmente quando eles se comunicavam pelos olhares um pro outro. O Eric, em determinado momento, fala sobre ir pra Nigéria e a Ruby comenta que é perigoso porque lá é contra a lei ser gay. Logo, em seguida, começa uma certa discussão entre o Eric e o Adam pelo motivo da viagem, porque o Adam fica preocupado. E, nesse momento, a Ruby e o Otis trocam olhares, como se ela pedisse pra ele mudar de assunto e ele super entende o que ela está fazendo e o que ela está tentando transmitir. Eu costumo chamar essa conexão de transmimento de pensação. Mas é algo que normalmente só acontece com casais que estão em sintonia muito apurada. Quando eles saem do boliche, a Ruby deixa muito claro que ela quer ir embora sozinha e o Otis força uma barra pra ir até a casa dela com ela e ela acaba permitindo. Eu acredito que ela estava pela primeira vez com vergonha. Ela não estava com vergonha dele, notem, mas sim de expor a intimidade dela, de permitir que ele conhecesse a realidade que ela convive todos os dias que ela tem como obrigação cuidar do pai que está doente. Algo que ela nunca expôs nem para os amigos dela que são amigos de anos. Ou seja, notem o quanto ele é importante pra ela. Ela se abre ao ponto de ficar vulnerável para o relacionamento com ele. E ela realmente está disposta a fazer todo o necessário pra esse namoro dar certo. Mano, a Ruby criou diversas barreiras durante toda a vida dela pra que ninguém conseguisse machucá-la. E o Otis vai pouco a pouco quebrando barreira por barreira. Ela nunca confiou em ninguém. Ela nunca confiou em um cara como ela confia nele. Todas as relações que ela teve anteriormente foram relações casuais. Ela abre a vida dela e abre o coração dela. Ela fala que o ama. E depois descobrimos que ela nunca havia usado essa frase pra ninguém. E se pararmos pra analisar, o próprio Otis com a Ruby ele parece uma pessoa ainda mais madura do que ele já é. Ele tá mais leve, mais engraçado, defendendo as suas convicções, se impondo. Ele se impõe completamente diferente do Otis, inseguro, desconfiado e correndo atrás da Maeve das primeiras duas temporadas e posteriormente na terceira também. Outro ponto muito importante pra mim é que quando a Maeve beija o Otis ela ainda tá com o Isaac. Tanto que no dia seguinte, no episódio seguinte, ela aparece tomando café da manhã com ele. Enquanto o Otis envia uma mensagem pra ela pro celular pedindo pra que eles possam conversar sobre o que aconteceu na viagem pra Paris. Eu te pergunto, é esse tipo de amor que você quer? Com uma pessoa que não se decidiu, que não decide o futuro dela, que não sabe exatamente o que ela quer, que engana a pessoa que ela aparentemente está pra ter algo com você? O que te faz pensar que se ela faz isso com outra pessoa pra ficar contigo, ela um dia não vai fazer a mesma coisa pra ficar com outra pessoa estando com você. Por mais que eu queira entender as motivações da Maeve, os problemas que ela teve com a mãe, com a irmã e principalmente as dificuldades que ela tem, nada disso dá a ela o direito de se aliviando. E sendo muito sincero, por que que a gente ainda insiste em pessoas rasas quando existem pessoas profundas que querem e podem fazer a gente voar? Pessoal, não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, porque pode parecer algo bobo pra vocês, mas é uma ação muito, muito importante pra mim, porque é desse jeito que faz com que o YouTube entenda que o vídeo é bacana e indique esse vídeo pra muito mais pessoas poderem assistir como você. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Abraço. E até a próxima. E até a próxima.